A Vos, meu Deus, eleva a minha alma Confio em Vós, que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em Vós espera Mostra-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada A Vos, meu Deus, eleva a minha alma Confio em Vós, que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em Vós espera Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vós espero, ó Senhor, todos os dias A Vos, meu Deus, eleva a minha alma Confio em Vós, que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em Vós espera Não se riam de mim, meus inimigos Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em Vós espera